Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal. Vocês sabem que folhinha é essa? Gente, isso aqui é no quintal da minha sogra. Que maravilha! Vocês têm quintal? Vocês costumam plantar cheiro verde, coentro? Vocês sabem que eu amo chás, eu não fico sem chá. E vou preparar aqui um chazinho de coentro e vou mostrando pra vocês, né? Como que prepara, né? Os benefícios, como que eu preparo os benefícios, então eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Pra começar, gente, ele contém propriedades maravilhosas que eu não abro mão no meu dia a dia, né? Ele é um poderoso desintoxicante. Sim, vamos começar falando sobre a capacidade única do chá de coentro de desintoxicar o nosso corpo com suas propriedades anti-inflamatórias, né? Antioxidantes. Esse chá, ele auxilia na eliminação de toxinas substâncias, proporcionando uma sensação revitalizante a Deus substâncias indesejadas no nosso corpo. Ele é ótimo também para controle do colesterol. Eu estou fazendo justamente por isso. Meu esposo, ele está com o colesterol um pouquinho alterado, né? Então, a gente sempre fica de olho aí na saúde do coração e o chá do coentro, ele ajuda muito, ele ajuda demais. O seu consumo regular, ele contribui para a redução dos níveis de colesterol ruim, promovendo, assim, né? Saúde para o coração, um coração feliz, um coração mais forte, um coração saudável. Isso aqui também é ótimo para aquela comidinha que fez mal. Sabe quando você come, fica com aquela sensação de estufamento, comida que fez mal? O chá de coentro é como um abraço, um abraço reconfortante para o estômago. Suas propriedades calmantes ajudam a aliviar gases, inchaço, desconforto, proporcionando aquela digestão mais suave. Também eu não poderia deixar de falar aqui que ele dá aquela impulsionada no sistema imunológico. Você é daqueles que anda resfriado toda semana e não pode pegar um ventinho que já está aí com o nariz congestionado. Então, gente, esse aqui é um ótimo amigo para você ficar livre das alergias, né? Essas alergias para você ficar livre dos resfriados, né? Ele dá um impulso à nossa imunidade de maneira deliciosa e a beleza de dentro para fora, né? E se eu disser que o segredo para uma pele radiante pode estar na xícara de chá, é o chá de coentro, ele é carregado de vitaminas antioxidantes que contribuem para uma pele saudável, deixando você com aquele brilho natural que irradia, gente, é muito benefício, né? Para preparar é muito simples, arranquei o coentrinho, levei, separei as folhinhas, lavei muito bem lavado, coloquei no recipiente, deixei ferver a água e depois joguei o coentro dentro, tá? Foi assim que eu fiz. E aí é só colocar numa xícarazinha, não precisa adoçar, tá? Não tem necessidade de adoçar, eu gosto tanto da folha do coentro que eu nem couro, mas é bom você coar, tá bom? Gostaram, gente, do meu chazinho de hoje? Se você gostou, não esqueça de deixar um joinha nesse vídeo, de comentar aqui embaixo, eu estou aguardando o seu comentário, tá bom? Beijo para vocês e até o meu próximo vídeo, tchau, tchau, fiquem todos com Deus e bora tomar chá, né? Bora impulsionar aí a saúde. Tchau, tchau, tchau.